Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco! Ele está no meio de nós! Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse João a Jesus Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome Mas nós o proibimos Porque ele não nos segue Jesus disse Não o proibais Pois ninguém faz milagres em meu nome Para depois falar mal de mim Quem não é contra nós É a nosso favor Em verdade eu vos digo Quem vos der a beber um copo de água Porque sois de Cristo Não ficará sem receber a sua recompensa E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem Melhor seria que fosse jogado no mar Com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço Se tua mão te leva a pecar Corta É melhor entrar na vida sem uma das mãos É melhor entrar na vida sem uma das mãos Do que tendo as duas Ir para o inferno Para o fogo que nunca se apaga Se teu olho te leva a pecar Se teu pé te leva a pecar Corta É melhor entrar na vida sem um dos pés Do que tendo os dois ser jogado no inferno Se teu olho te leva a pecar Arranca-o É melhor entrar no reino de Deus com um olho só Do que tendo os dois ser jogado no inferno Onde o verme deles não morre E o fogo não se apaga Palavra da salvação Palavra da salvação Glória a vós Senhor Saudação a todos que rezam conosco Através dos meios de comunicação Deus abençoe a cada um e a cada uma Em sua igreja de casa E bem vindos, bem vindas Todos e todas que estão aqui Na igreja catedral Nesta manhã de domingo Vigésimo segundo Domingo do tempo comum Na nossa liturgia Se alguém é visitante também Que se sinta bem na sua casa Nós ainda estamos Parece que é bom lembrar Que estamos ainda em tempo de pandemia A pandemia não cessou 100% E quando a gente se descuida um pouco Logo aumentam Aparecem casos novos Com isso eu queria insistir Para que continuemos a colaborar 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 Parece que estamos relaxando Quanto ao uso da máscara Muitos não querem se vacinar Precisamos fazer a nossa parte Temos que colaborar com a ciência Com a medicina E colaborar com a nossa responsabilidade De cuidadores E cuidadoras Diante do maior dom precioso Que Deus nos deu Que é a vida Eu recomendo assim Para que façamos a nossa parte Quem está apto para vacinar Que busque a vacina É verdade que em alguns casos Mesmo depois de duas doses Ainda contraem o vírus Mas sabemos que a grande maioria Que se vacinou Está bem mais protegida Está imunizada E sente-se mais livre também Nós estamos retornando aos poucos Algumas atividades Hoje e ontem Sexta Nós retomamos A escola de Aconal Estava marcada E com as medidas Protetivas Assumimos O retorno E os alunos estão aqui Rogério de Castanheira O Clóvis Joel lá de Colneza Valdecir Valdecir E Valdecir Da Catedral E Santo Agostinho Depois tem o Ronaldo Lá de Bras Norte Temos o Laureano Que é lá de Conservan Ligado A comunidade indígena Temos o César Temos o César Que está aqui E também E também chamado Mais conhecido Eu li de Omar Mas conhecido mais Como Floresta Mas vocês percebem Que era uma escola Para termos também Juntos Um grupo de indígenas Da Itinia Rik Batza E não vieram Exatamente Porque tem casos De Corona Lá nas aldeias Então nós recomendamos Insistentemente Para que colaboremos Porque a pandemia Ela continua E vai se prolongar E se nós Não fizermos A nossa parte Vamos continuar Com muito sofrimento Ainda Muita dor Muitas perdas Já tivemos De sobra Na liturgia de hoje A palavra de Deus Sempre a nossa orientação A primeira leitura A segunda leitura De São Tiago São Tiago sempre Muito preciso Muito concreto E também Muito direto E São Tiago E agora Ricos Ai de vós Porque tem muitas Desgraças Vindos Ou que vos aguardam E eu escuto Quando se lê Esta palavra Escuto pessoas Que ficam Na dúvida Quanto Ao uso Correto Dos benesses Que Deus Concede Neste mundo Para que sejam Feito Feito O uso Seja feito O uso Da melhor forma Que nós também Não sabemos Qual é o O mais ponderado O mais correto O mais justo De como fazer Com que As benesses De Deus Sirvam a toda Comunidade Universal Alguns tem mais Muitos tem pouco Ou menos E o ideal de Deus É que todos Vivam Com dignidade E quando se fala De dignidade É que as pessoas Tenham O mínimo necessário Uma casinha Um cantinho Para dormir Um prato de comida Um pouco de segurança Enfim São coisas básicas Que todo cidadão Todo cristão Filho E filha de Deus Precisa ter Para se falar No mínimo De dignidade E neste mundo Nós sabemos que alguns Nunca tem o suficiente Porque o coração Está muito Apegado Aos bens materiais E sempre tem medo Que vai faltar Que vai faltar E que vai faltar E por isso Acontecem Exageros E a palavra Então de Deus Pondera Para uso correto Dos bens materiais E tem muitos Que também São tementes Rezadeiros E se preocupam De como Fazer O uso justo Das benesses E nós também Queremos rezar Pela conversão Destes Que tem mais Para que possam Fazer a sua parte Olhando para os lados Olhando para os necessitados E exercer E exercer A sua justiça Já neste mundo Para que sejam poupados Talvez Daquelas palavras duras De São Tiago Que é sempre Muito iminente Na sua pregação Tanto o evangelho Como a primeira leitura Oxalá que todo o povo do Senhor Fosse profeta Todos Podemos ser profetas De Deus Pelo batismo Recebemos o dom De amar De servir De pregar E de estar presente No mundo Com a palavra Mas também Com as situações Concretas A pregação Não pode ser Uma palavra Vazia Se nós olharmos Ao nosso redor Temos ocasiões Que chamam A atenção Para uma vida Mais Plena Mais digna Porque não Mais igualitária E a religião Precisa estar A serviço Da vida A serviço Da comunidade Por isso Na nossa religião E na nossa oração Nós pedimos a Deus Que a verdade Sobre Deus Que a verdade Sobre o mundo E que a verdade Sobre a pessoa humana Esteja no coração Da religião A religião Não é uma empresa De faturar Não pode ser E nós vemos Muitas vezes Que a religião É a expressão É a expressão De uma empresa De capital E a igreja Ensina E muitos dizem A igreja católica É rica Bom Estruturas Não faltam Isso aqui é uma igreja E ela está aqui Para quem? Para o Papa? Não Para o Bispo? Não Ela está aqui a serviço E ela só tem sentido Enquanto Tivermos Templo Do Espírito Santo Que frequentam Essa igreja Se um dia Que todos decidem Nós não queremos Mais ser católicos Nós não precisamos Mais dessa igreja Essa igreja Fecha E vira outra coisa Na França Tem muitos casos Assim já Mas Oxalá Que nós aqui Sejamos Templo Vivos E que precisemos De um lugar Sagrado Para frequentar A escola da Palavra De Deus Que nos ensina Sempre a justiça A solidariedade Social Que busquemos A conversão E a oração Por um mundo melhor Por uma pátria melhor Por um Brasil melhor Por uma sociedade melhor A fim de que todos Possam Se sentir dentro dela E que a igreja E a religião Sejam Servidoras Desta salvação Que todos nós Precisamos E que não é só Uma salvação Que pretendemos Depois deste mundo Que passa Depois da vida Que vai Não Uma salvação Que consiste Já aqui Antecipar O bem estar O bem viver Entre nós Irmãos e irmãs Fiquemos Fiquemos atentos A verdadeira Religião E vivamos Esta Religião Verdadeira De acordo Com os Desígnios de Deus Talvez Um alerta Importante Na vivência Da religião Que nunca Que nunca Afrontemos A Deus Que nunca Afrontemos A Deus Que nunca Afrontemos A religião Se a gente não acredita Não tem obrigação De acreditar Mas respeitar É nosso dever Nunca Afrontemos A Deus Nunca Afrontemos A religião Nunca Afrontemos A igreja A igreja pode ser Humana e divina Santa e pecadora Porque é conduzida Por nós Mas quem Santifica A igreja É Jesus Então não Afrontemos A igreja Porque tem Pessoas Que são ousadas Na sua liberdade E fazem Afronta A igreja Fazem afronta Ao evangelho Fazem afronta E ataques A religião E depois Tem consequências Aqui em Juina mesmo Tem algumas Consequências Que não são boas Quando se ataca A igreja Não pensemos Que Deus Seja tão Estúpido Como alguns Acham e pensam Que não pensemos Que Deus Seja tão Estúpido Como alguns Acham e pensam Se eu Não acredito Respeitemos Que seja Qualquer Religião Não só a nossa Católica Mas respeitemos Também as outras Religiões Evangélicas Porque Tanto no evangelho Como a primeira leitura Aparecem ali Pessoas Que são fora Do ambiente Religioso Dos judeus Mas que estão pregando Anunciando E que também Podem fazer A vontade De Deus Então A nossa oração de hoje É para pedir a Deus Que façamos O uso Correto Da religião Que tenhamos A humildade Necessária Para que Deus seja O juiz O justo juiz Se um dia For preciso E eu quero concluir No domingo passado Quando nós iniciamos A missa Nesta igreja Eu Tinha vindo De casa Sete minutos Antes do início Da missa Eu tinha dito Para vocês Aqui Que a equipe Médica Da UTI Do hospital São Mateus de Cuiabá Tinha me avisado Que o padre Ítalo Seria entubado E o médico Me escreveu Que estava a caminho Do hospital O doutor Luiz Gustavo Nós rezamos Todos recordam Pedimos Para Deus E terminamos A missa E fui para casa E eu recebi Uma mensagem E a mensagem Do médico Dizia Não foi preciso Entubar Aí eu disse Agora Então eu menti Para o meu povo Porque no começo Da missa Pedi que rezemos Porque tinha Essa notícia Que nós sabemos Quando entuba Setenta por cento Não voltam Agora Entre a primeira Mensagem E a segunda Mensagem Aconteceu Uma missa Aconteceu Uma missa Estávamos Na missa E domingo passado Era dia de São Januário O São Januário O santo do milagre Da Eucaristia O que que eu quero dizer Com isso? Eu não tenho como provar Que foi milagre Mas também não tenho como provar Que não foi milagre Nós pedimos E com insistência E São Tiago dizia Pedis E tens Tens que pedir Do jeito certo O que eu queria era Partilhar com vocês Ontem o médico Me disse que Provavelmente amanhã O padre vai sair da UTI Vai ficar uns dias No hospital Mas também Já bastante avançado Seu estado De recuperação Foi muito delicado Eu estive lá Domingo Viajei Fui direto no hospital Consegui vê-lo Conversar com ele E durante a semana Veio tendo alguma Complicaçãozinha Mas veio reagindo Respondendo bem E o cuidado médico Muito Muito Preciso Muito presente Então temos essa notícia Que também Melhor Que o partilhe Não só aquela Do pedido Da dor Do medo Mas também partilhar Esta graça E o médico Aquele que Que atende sempre Com o tercinho No braço É um médico Muito também Devoto De Nossa Senhora E hoje Quando acordei Me lembrei Deste médico Eu imagino Que muitos Médicos São utilizados Por Deus Deus Pega a mão Do médico Pega a cabeça Do médico E faz muitos Milagres Os médicos Nem sempre Descrevem Porque são São servos De Deus Mas com certeza Muitas curas Se devem A fé do médico A mão do médico A inteligência do médico Que Deus se utiliza Bendito seja Deus Amém